E tem alemão que vocês acharam da campanha da minha pensada no outro a madeira mano foi boa eu gostei eu vou e não teve nada mano valeu MT pelo suco eu achei maneira deu para torcer pegou de outra não foi tipo espancada tá ligado mostrou que tipo perde na inteligência no macro mas em questão de dedo dá para dá para trocar óbvio que tem um outro jogo cara tomou um gapzinho maior mas eu achei da hora cara pelo menos passamos enfrentamos os melhores lá fazia oito anos que a gente não via isso tá ligado tá ligado deu uma cara eu acho que eles estão voltando meio que sentindo dever cumprido tá ligado é não acho que eles esperavam mais do que isso talvez eles esperavam tirar um gamezinho ali de uma gamezinho é é é é é e tava de tirar tá aí é bom cara ver assim tipo a gente tá tá chegando só que tava jogava mas cara era bem superior ainda e perder para obi para perder para fake valeu demais tá ou jogar contra o caps também mano a g2 foi muito hype cara todos os jogos mano é cara sabe o que que foi bom a gente pegou três na fase de grupo g2 t1 e líquido moleque três timaço a gente tem uma que a gente deu sorte na na tabela do play in a gente deu azar no no suíço tá mas já pensou quando a gente pega uma ganha e perde pega pega aquela marines e perde ou essa então é isso é eu tô falando a gente podia ter pego esse time no suíço ou no plane e a chance da gente não ter subido podia podia ter pego a marines ou uma med lions ali podia até ter passado de fase mas se se pegasse perdesse ia ficar mais feio né é é e aí e aí e aí e aí